O intuito desse vídeo é mostrar pra vocês que ele é perfeito E eu quero mostrar pra vocês com mais detalhe São o lado do meu rosto Com e sem maquiagem Vocês já acostumaram a ver aquela pele bonita? Então eu vou começar com o Prime Aplicando no lado direito do meu rosto E vocês já vão começar a ver a diferença Agora meus amores, pra me fechar os poros Eu vou utilizar o Prime A base que eu vou usar é Da Ruby Rose Então ela tem alta cobertura Então eu vou mostrar pra vocês a diferença Agora eu vou aplicar em toda a minha pele Com esse pincel linguinho de gato E aí E aí Agora com a esponjinha uma descida Eu vou dar aplicação nela com batidinhas Agora eu vou aplicar o corretivo E eu vou aplicar aqui abaixo Bem nas olheiras Com a base mais escura, gente Eu vou fazer o meu contorno Então eu vou utilizar a base da Ruby Rose A numeração 2 A pele úmida A gente vai fazer a aplicação do blush E o blush que eu vou utilizar Vai ser esse daqui Que é um pó da Ruby Rose Que eu acho ele maravilhoso Por conta que ele é um meio Um rosadozinho bem clarinho Com a esponjinha de queijo Eu vou utilizar Eu vou utilizar pra pegar o pó banana Já tá acabando, gente Olha isso Então eu vou aplicar aqui bem abaixo Nesse movimento aqui, ó Pode aplicar na pele toda, tá, gente? Enquanto eu faço essa bela aplicação Eu vou deixar ela cozinhando um pouquinho mais A minha pele Pra mim continuar fazendo as outras coisas, tá? Então aplica mesmo todinho Bom, gente Enquanto aqui a minha pele cozinha Eu vou fazer a aplicação agora De delimitar a minha sobrancelha Deixar bem agitadinho aqui, tá? Então eu vou fazer a aplicação agora Agora eu vou delimitar minhas sobrancelhas para afinar mais um pouquinho e deixar mais arqueado. Agora vamos para a sombra, que é a melhor parte, gente. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, agora eu vou fazer um delineado e vou mostrar para vocês como eu utilizo um delineado, tá? Ele é assim mesmo, com pasta, e eu utilizo um diluidor. Então, uma e três. Acabou? Duas gotinhas. Seja acabado. E aí eu faço a misturinha aqui, ó, bem muito aqui com o produto todinho, e a gente já começa a fazer a nossa delineada. So, tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself, and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Yeah. Take a moment to unwind, fix yourself, and realign yourself. A CIDADE NO BRASIL A gente ficou o delinhado, ok? Eu já vou colar os cílios Vou colocar isso maiorzinho, quero bem grossão, já que eu fiz o delinhado bem puxado Vou aplicar a cola nos cílios Não tem uma pena de aplicar a cola, tá, gente? Passa mesmo E agora espera uns minutinhos, tá? A cola que eu tô usando essa daqui, ó, vai super strong E aí, esperar secar, né? Vamos lá colar esses cílios Ó, gente, bem rente, tá? Ó Sempre eu posso aplicar primeiro no meio Depois os cantos, sabe? Ó Tá com os cílios Sempre eu pego algum pincel E fico dando batidinhas assim, ó Pra fixar logo mais, né? E o delinhado ajuda muito, gente Colar os cílios, tá? Já venho novamente com o meu delinhado Vou esconder a cola, gente Esconder a cola, tá, gente? Ó Prontinho Com os cílios Agora vou usar o lápis preto Esse que é da Ruby Rose, tá, gente? Aplicação na linha d'água Lápis ok Agora eu vou pegar minha máscara da Vult E vou engolar junto com meus cílios Os meus cílios com os cílios portiços Dando bastante, ó Volume Vou usar a paleta de pó Marro e Ruby Rose Esse aqui que já tá acabando, tá? Vou tirar aqui o excesso Marro e Ruby Rose Agora eu vou pegar um pó mais escuro Pra não fazer o contorno, tá? Vou usar esse aqui Tem que ter uma cobertura muito alta Então, tem que ter muito cuidado Movimentos circulares Agora eu vou trazer aqui dentro Vou dar um pouquinho aqui, ó E vou dar uma esfumadinha Bem... Como se tivesse um aspecto de nariz fino, tá, gente? Agora eu vou fazer com o luminador, gente Amo o luminador Vou molhar meu pincel Eu acho muito bom Molhar meu pincel, gente E a paleta que eu vou usar E a paleta que eu vou usar Esse aqui da Fenza Vou colocar esse aqui, ó Tá muito desverdeado Bem pouquinho Aplico o pincel E esfrego E esfrego um pouquinho Assim Meu Deus Vou aqui Embalar aqui, ó Como se eu tivesse com o nariz Prontinho Juntei também aqui, ó No cantinho de lágrimas Pra finalizar esse olho Vou usar essa paletinha aqui Da Cruzão E eu tô aqui Mais coral Vem escuro Eu vou dar uma esfumada aqui abaixo Muito mais perto Pra botar ele aqui Ó Mais esfumados, né, gente É muito leve Mais esfumados É isso que eu vou usar Esse daqui, tá, gente? Um gloss bem clarinho mesmo Um gloss bem clarinho mesmo É nóis, tá É nóis, tá? É nóis, tá? Gente, olha a diferença, né? Eu mesma tô sem acreditar Nessa maquiagem Ficou muito linda Meu sonho agora é maquiar o outro lado, gente Mas eu acho que eu expliquei pra vocês Que no vídeo desse vídeo eu vou mostrar pra vocês O que a gente vê, assim, por trás, né? Mostrar pra vocês que aqui Nas redes sociais Eu sou assim, publicamente Mostrando meu trabalho pra vocês E aqui, sou eu Na minha casa No meu dia a dia, quem me conhece Quem vê efeitos Quem vê photoshop Eu espero que eu tenha ajudado muitos de vocês Nessa maquiagem E eu fico muito grata, de coração Quando mando mensagem pra mim Dizendo que eu sou uma inspiração pra vocês Gente, vocês não sabem como eu fico Meu coração pula Só de saber disso E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então deixa aí o seu coraçãozinho Comenta o que você achou desse vídeo Porque eu Fora isso, eu já tô desesperada Doida pra me começar a voltar com meus vídeos 100%, gente Como eu falei pra vocês Eu retirei o meu sinal Certo? Então ele tá ainda Regenerando a pele, sabe? E enquanto isso Eu não posso utilizar maquiagem Mas eu quero mostrar pra vocês Que eu dei de tudo Fazendo o lado direito Então essa aqui sou eu Maquiada E essa aqui sou eu Você é maquiagem Então não esquece de deixar aqui Viu o seu like E compartilhar pra seus amigos Aprender a sua maquiagem Beijo E não esquece de me seguir, tá? E não esquece de me seguir